Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse pijaminha aqui, ó, o nosso pijaminha verão. Olha só que charme que é esse pijaminha, gente. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha só, é um charme e fácil, fácil, fácil de fazer. Vocês vão amar fazer essa peça maravilhosa aqui. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, pessoal, fazer o nosso pijaminha verão. Bora lá! Vamos lá, que a gente vai precisar de lastec, tá? A ribana, tá? E malha. É isso que a gente vai usar. É uma peça bem fácil de fazer, tá? Bem básica, pro verão mesmo, tá? Bem básiquinha mesmo, tá? Eu já vi que o pessoal aí do canal, o pessoal aí, os meus alunos, tanto do canal quanto lá do site, estão gostando das peças básicas. Então, eu tô trazendo bastante peça básica pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Que é a nossa ribana. A frente, uma vez dobrado. E as costas, uma vez dobrada, tá? Tem a marcação aonde você tem que passar o lastec, tá bom? Então, bora lá, bora fazer a nossa peça. Bora produzir aí, né, gente? Bem básica, bem fácil de fazer, tá? Antes de tudo, a gente vai passar o lastec, tá? Como eu disse, tem aqui a marcação. Então, é só você fazer um pique. Ou nem precisa de marcação, né? É daqui até aqui. Então, é bem facinho. Lastec, como que você faz? Você pega ele aqui e coloca na tua carretilha, tá? Aqui eu já tenho uma carretilha com lastec. É fácil. É só, não precisa puxar. É só você colocar ali, tá? Colocou a carretilha com o lastec. O lastec só vai na parte das costas, tá? Aí, a gente vai passar aqui, tá? Tá? Pronto. Passado o nosso lastec aqui. Nosso pijaminha. Vamos tirar a carretilha do lastec. Gente, o Baroque tá aqui comigo, como vocês já sabem, né? Ano novo, mas tudo continua a mesma coisa, né? O Baroque está aqui comigo e esse rom que vocês estão ouvindo é do dito cujo, tá? Então, vocês vão escutar bastante ronco aí. Porque eu nunca vi um bichinho roncar tanto. Mas, acho que nada que vai atrapalhar o nosso trabalho, hein? Então, aqui a gente vai agora colocar ombro com ombro aqui, tá? Pegar a frente nas costas. Você pode tá passando um overlock, que a gente não vai passar overlock, tá? A gente vai deixar assim mesmo, sem overlockar. Mas, você pode tá overlockando, né? Pra dar um acabamento melhor. Vamos pegar a nossa ribana. Vamos pegar a nossa ribana aqui. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Se você tiver o aparelhinho, fica melhor, tá bom? Ó. Uma vez pra dentro e uma vez... Duas vezes pra dentro e uma vez no meio. E aí, aqui a gente vai abraçar aqui a parte do degote aqui. Pra gente... Ó. Dá uma leve puxada na ribana. Tá? Ver se tá tudo ok. Pra gente ir passando, tá? Uma peça fácil e rápida de fazer. Como eu disse, eu tenho visto que vocês têm gostado. Então, eu tenho caprichado nas peças rápidas de fazer, que não vai tanto tecido, né? Pra vocês estarem vendendo. Ó, peça fininha, gostosa, né? Pro bebezinho de quatro patas dormir de pijaminha, né? E você pode fazer um pijama também, parecido com o mesmo tecido, pra você. Ou pro seu bebê humano, pros dois dormir juntos. Olha, pregão. Ideia maravilhosa. Ou até mesmo fazer pra vender, né, gente? Ó. Então, aqui a gente pregou a ribana aqui no degote. Agora, a gente vai pregar a outra, o outro ombro, tá? Encontrando bem aqui a ribana, tá bom? Ficou assim. A dica que eu dou pra vocês é aqui na ribana aqui, que sobrou. Vocês que não querem na overlock. É passar... Três pontos, né, na costura aqui, pra dar um acabamento melhor, tá? Ó. E daí, o acabamento fica melhor, a peça fica mais forte. E você que não tem, não tem overlock e não tá com paciência pra fazer a costura inglesa ou francesa... Você fazendo isso aqui, dá um acabamento melhor. Olha só, tá? Então, ficou assim. Agora, a gente vai passar a ribana aqui, tá? Na cava das mangas aqui. E já vamos passar a ribana aqui, no nosso pezinho aqui, tá? Então, bora lá. Mesma coisa, a gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez aqui no meio. E vamos colocar a nossa peça aqui no meio, tá? Uma leve puxada. Olha o ronco do baró, gente. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça. É uma peça básica. Dá pra vender bem baratinho ela, né? É um pijaminho básico, dá pra vender bem baratinho. Vai pouco material para fazer essa peça. Uma parte a gente já passou, vamos passar na outra. A gente está fazendo o tamanho 3, mas ela está à venda. Lá no site, tá? Até o tamanho 11, mais os tamanhos especiais, tá? Então, as peças que a gente faz aqui no canal. Elas estão à venda lá no nosso site. Animania Pet Molde, tá? O link tá aqui embaixo. Tá aí nos comentários também. Vou deixar o link, caso você queira adquirir esta modelagem completa. E me dizem, vocês já estão se preparando para o inverno, gente? O inverno não deixa pra última hora, tá? O inverno é a época que a gente mais vende. Mais vende roupinhas pet. Mas, no verão, a gente também pode vender muito, tá? Só fazer as peças certas, que você consegue vender bastante no verão, tá? A gente tem um curso aí, maravilhoso. Moda pet cheio da ferida. Primavera, verão, tá? Tá aí o link aí embaixo, pra você que quer aproveitar. Aproveite, tá? E esse curso tem muitos peitorais, muitos vestidos maravilhosos. Ele é muitos peitorais maravilhosos para eles e para elas, tá? Também tem, se você já quer se preparar para o inverno aí, tá? Não deixar nem empreende teu na mão, não faltar produto pra você, não faltar modelagem. Também temos o nosso curso de inverno, né? De outono e inverno, maravilhoso. Só peças maravilhosas, quentinhas, para você arrasar aí no teu ateliê, tá? E também temos um curso maravilhoso de camas, gente. Camas maravilhosas. E você quer arrasar nas fantasias, temos a quinta edição também, que é de fantasias. Você vai amar. Então, temos peças aí, cursos aí pra todos os gostos. E também temos o nosso site de modelagem avulsa, como eu já falei, né? São modelagens maravilhosas, né? Modelagens que você vê aqui no canal, você vai encontrar lá no nosso site, né? Ou você que já adquiriu essa peça maravilhosa aqui, né? Que você está assistindo aí pelo site, deixa eu te falar dos nossos cursos. Tem vários cursos maravilhosos com peças exclusivas, tá? Que você não encontra aqui no site, só quem tem o curso tem, tá bom? Aí, se você quiser, dá uma olhada lá no nosso canal, Animania Pet Molde. E na descrição tem o link dos cursos. Aqui, a gente vai fechar, tá? Fechar o ombro. Até aqui. E aqui, a gente vai passar, vai dobrar aqui, essa costura que a gente acabou de fazer. E passar uma costura aqui pra firmar, tá? Pra dar acabamento. Porque aqui a gente tá trabalhando sem overlock, né? Eu tenho overlock ali, mas resolvi trazer assim pra vocês. Pra mostrar como dá pra fazer tudo na reta, né? Você tem também, tem a opção de tá fazendo na costura francesa, né? Mas, pra quem quer fazer as coisas mais rápido, não quer tá costurando e depois costurando de novo. Então, a gente ensina a fazer assim, tá bom? Então, agora aqui. Aqui, como dizia minha mãe, é o pulo do gato, tá? Então, a gente vai vir aqui, tá? Por aqui. E a gente vai passar essa nossa ribana até aqui. Daqui a gente vai deixar sobrar um tanto da perninha aqui, tá? E já vai pegar aqui e passar aqui, tá? Mesma coisa, a gente vai deixar sobrar aqui mais ou menos o tanto da perna, um pouco menos, né? Pra ela ficar bem franzidinha. E já vai pegar aqui, tá? E vai vir pra cá, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Mostrei ali pra vocês. E agora, vamos... Mãos à obra aqui, tá? Mesma coisa, dobramos a nossa ribana, né? E vamos pegar aqui... Aqui... Vamos colocar pra dentro aqui. Aquela leve puxada, né? Ó. Leve puxada. Aqui, colocamos aqui. Olha só que peça mais fácil de fazer. Aqui, ó. A gente dá uma leve puxada e vai medir certinho aqui, tá? Vai ficar assim. Então, a gente já pega aqui e já coloca aqui o nosso outro pezinho. Tá vendo aqui como é que vai ficar? Tá? Ó. Tá assim. É bem facinho de fazer, gente. É maravilhoso. E vamos seguindo aqui, tá? Dando a nossa leve puxada aqui na nossa ribana. Ó. Se você não tiver elastec, você pode colocar elástico ali no lugar do elastec, tá? Aqui, de novo, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Aqui. 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 Deu certinho aqui. A gente vai colocar a nossa outra perninha aqui. E vamos seguir aqui. Olha só. Que charme que tá ficando a nossa peça. Você pode fazer com outras cores. Olha só. Vem aqui. Usa ribana boa, tá, gente? Usa ribana boa. Compra lá na Felipe Malhas. Felipe Malhas tem umas ribanas maravilhosas. Até aqui. Olha só. Como que ficou as nossas perninhas. Deixa eu cortar o fio. Olha só. Como que ficou as nossas perninhas. Ok? Agora, vamos fechar aqui o outro lado aqui, tá? Vamos fechar o outro lado aqui. Arrumar direitinho a nossa ribana aqui de cima. De cima. Arrumar direitinho a nossa ribana aqui de baixo. Cortar o excesso aqui. Da ribana. Aqui já tá ok. E vamos fazer aquela costura que a gente fez lá do outro lado, tá? Dobrou. Dobrou aqui. Dobrou aqui. Dobrou aqui. Vamos lá. Cortar todos os fios. Já avisei pra vocês que quando se trata de roupas de pet, tem que estar com os fios todos cortadinhos. Vamos virar no direito. Tá aqui o nosso pijaminha pronto, o nosso pijaminha de verão. Pijaminha de verão. Olha só que charme que ficou aqui, ó, as perninhas, onde vai colocar as perninhas, né? Deixa eu cortar esse fio aqui, que sempre fica o fio. Ó, as perninhas aqui e ó as costas, como que ficou. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Uma peça fácil, rápida de fazer e quase não gasta muito material, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet, gente. Dá sim pra ganhar dinheiro no verão com roupinhas pet, tá? E beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.